E eu sou uma pessoa que não tive adolescência, eu não curti nada da minha vida, porque na minha adolescência minha mãe não me deixava fazer nada, então eu não vivi nada, nada, nada da minha adolescência. E além de não ter vivido nada da minha adolescência, eu ainda fui mãe com 22 anos. E eu tenho um sentimento de que eu nunca, nunca vou viver minha vida como eu queria ter vivido, sabe? Na adolescência isso nunca mais vai acontecer, porque eu sou mãe, gente, não tem como mais. Guerreiro, muitas pessoas confundem vida de casal com filho, em família, com vida de casal de namorado ali, aquela vida mansa. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia acabam romantizando a vida de casado. As pessoas ficam vendo aí Instagram, esses Instagrams aí de casal, entendeu? E aí tá o casal lá indo jantar no restaurante do Jacã, viagem para as Maldivas. E é procedimento estético, e é só curtição, restaurantezinho, balada. E as pessoas se deixam levar por essa vida de Instagram, entendeu? De influência de Instagram. E as pessoas esquecem, assim, da familiaridade, da monotonia, e principalmente das responsabilidades de casar e ter filho. Porque, brother, isso é uma coisa que definitivamente eu acho que as pessoas hoje em dia não pensam. que, nossa, e se a gente casar, se a gente tiver filho, como que vai ser a nossa vida? Vai ser aquela vida de casal do Instagram? Então, meu irmão, a parada é a seguinte, existe um momento certo para casar e ter filho? Qual é esse momento certo para casar e ter filho? E se você se arrepender de casar e ter filho, porque sua vida está cheia de responsabilidade, é conta para pagar, é boleto, é escola para o filho, IPVA. Está vendo como é que é a parada, meu irmão? Tem que pensar muito bem. Então, por isso, é muito importante você saber a hora certa de escolher uma mulher para namorar, escolher a hora de casar e, principalmente, a hora de ter filho. Porque, meu irmão, vida de casal com filho não é igual vida de namorado. E eu acho que as pessoas, meu irmão, se perdem muito nisso. Então, vamos trocar uma ideia sobre isso. Mas antes de eu me aprofundar nesse vídeo, deixa aquele like bonito aí para valorizar o trabalho do tio, beleza? Bom, vamos conferir o depoimento dessa moça aqui que diz estar cansada dessa vida de casal, com filho e trabalho. Vamos entender isso aqui melhor. Eu estou surtando, mais uma vez. E eu vou contar para vocês o que está rolando, para vocês não falarem se eu estou pouco louca ou se eu estou muito louca. É o seguinte, gente, além de ser uma mãe jovem, eu sou pobre. E o meu marido é 15 anos mais velho que eu. Então, eu sou uma pessoa muito mais vivida. Ele já viveu a vida dele, aproveitou tudo o que ele tinha para aproveitar. Viveu a vida, a juventude, como ninguém, tá? Aprontou tudo o que ele podia, tudo o que ele podia aprontar e tudo o que ele não podia também. E aí, no auge dos seus 32 anos, ele me conheceu, resolveu que estava na hora de mudar e estava na hora de se tornar um homem de verdade, um homem com responsabilidade. A gente abriu uma pizzaria. E quem tem comércio de comida, restaurante, pizzaria, antionete, sabe que a gente não vive. Nos fins de semana e feriados, que é quando todo mundo está vivendo, aproveitando a vida, a gente está trabalhando, porque são nesses dias que a gente mais vem. Para o meu marido, está tudo bem viver assim, está tudo bem viver assim. Ele já viveu tudo o que ele tinha para viver, ele já curtiu tudo o que tinha para viver e agora ele está vivendo essa skin de homem responsável, trabalhador e está tudo bem para ele. E eu sou uma pessoa que não tive adolescência, eu não curti nada da minha vida, porque na minha adolescência minha mãe não me deixava fazer nada. Então eu não vivi nada, nada, nada da minha adolescência. E além de não ter vivido nada da minha adolescência, eu ainda fui mãe com 22 anos. E eu tenho um sentimento de que eu nunca, nunca vou viver minha vida como eu queria ter vivido, sabe? Na adolescência isso nunca mais vai acontecer, porque eu sou mãe, gente. Não tem como mais. Eu tenho um problema muito sério que é o seguinte, toda vez que o meu marido conta alguma história da adolescência dele, com os amigos dele, histórias de festas, de rolê, eu fico muito puta. Porque me vem esse sentimento de que ele viveu tudo, ele viveu tudo da vida com os amigos dele, eu não vivi nada, sabe? E agora ele não pode viver nada comigo, a gente não vive nada de tudo que eu queria viver junto com ele. Aí eu fico mal por estar assim, eu fico mal por me sentir mal, porque ele é um marido maravilhoso, é super responsável, é um pai maravilhoso. Nossa, eu não tenho que reclamar, não deixa faltar nada para mim e para o apóstolo. E hoje eu tive um grande surto, falei com ele, dá seu jeito, eu não vou viver minha vida só para trabalhar, tá? Eu quero aproveitar um pouco da minha vida, eu quero viver um pouco da minha vida, a gente vai trabalhar, trabalhar até morrer, tá? Depois a gente não vai ter curtido o nosso filho, não vai ter viajado com ele, não vai ter feito nada junto com ele. E agora eu tô super mal por ter falado isso tudo com ele, porque eu tenho certeza que ele tá se sentindo culpado, que ele ficou mal por ter escutado esse monte de coisa que eu despejei em cima dele, sabe? E enfim, gente, foi isso o surto do dia. E vocês me falem aqui, eu tô louca, muito louca, louca eu sei que eu tô, tá? Eu sei que eu tô louca, mas eu quero saber se eu tô muito louca ou se eu tô pouco louca. Bom, vamos lá então, rapaziada. E eu já vou adiantando se esse vídeo chegar nessa moça aí, querida. Eu vou dar algumas dicas aqui pra você, pra de fato ajudar você, seu marido e o filho de vocês aí a melhorarem de vida. Então se esse vídeo chegar em você, assiste até o final. Bom, vamos lá, rapaziada. A moça, ela parece ser uma moça de boa índole, né? Enfim, ela casou cedo, teve filho. Ela até por conta dela tá arrependida de ter falado essas coisas aí pro marido. Dá pra ver que ela é uma boa moça. Então vamos lá. Eu acho que a mãe dela fez muito bem em ter dado uma segurada nela na adolescência, né? Eu acho que a mãe fez certíssimo em dar essa segurada nela na adolescência e ter dado uma boa educação, ter dado juízo pra ela. Diferente, enfim, de pais que não estão nem aí, seja porque, enfim, tá ocupado com trabalho ou porque simplesmente não são muito responsáveis e deixa o filho ser criado de qualquer jeito. E aí o filho ou a filha, né, começa a ter má influência de outras pessoas. De repente já começa a usar coisas aí que não devia usar. Começa, enfim, a ter ideias aí, entendeu? Querer se relacionar cedo demais e coisa do tipo. Então, nota 10 pra mãe dessa moça aí. Ela tá de parabéns. Agora, em relação a ela não ter vivido a adolescência dela como ela queria, cara, assim, hoje em dia as pessoas se deixam levar muito por rede social e esse tipo de coisa e de repente ela, enfim, ficou sem ter vivido essas coisas que ela queria na adolescência. Só que isso é um preço, digamos, que ela pagou, mas que hoje em dia ela tem uma boa cabeça, tem uma boa educação, tem um bom marido que ela fez questão de elogiar, ela tem um filho saudável. Então, assim, eu acho que ela tá bem de vida, na verdade. Agora, esse lance dele ter vivido tudo e ela não ter vivido nada, é isso que eu tô falando pra vocês, que as pessoas elas têm que saber a hora de querer namorar, entendeu? De querer evoluir aquilo pra um casamento, ter filho. As pessoas têm que ter muita noção disso. E como eu falei, ela disse que ele é um marido e pai maravilhoso, não deixa faltar nada. Então, com certeza, é um cara que, enfim, cumpre com todas as obrigações dele aí em família, um cara que trabalha. E, brother, só que a parada é a seguinte, se ela ficar solteira, se ela se divorciar dele e ficar solteira, ela vai ter que trabalhar do mesmo jeito, ela não vai estar dividindo uma casa com ele, ela não vai estar dividindo as despesas com ele. Então, provavelmente, ela vai ter que ralar mais ainda, não é que ela vai ter que trabalhar igual, talvez ela tenha que trabalhar mais ainda, porque não vai ter ali ele, mais ela, né, pagando, dividindo as contas juntos. Só que a parada é a seguinte, cara, isso daí, da mulher chegar nesse ponto e, de repente, começar a ter essas ideias, provavelmente essa moça, ela sofreu influência aí das amigas solteiras, entendeu? Que vão pra baladinha e vão curtir e tal, até porque ela é nova ainda, né? E fora essa influência, que, assim, pra uma mulher casada com um filho, eu não acho que é das melhores influências, entendeu? Assim como pra um homem casado com um filho, eu não acho uma boa influência, o cara ficar ouvindo, o cara querer basear a vida nele em vida dos amigos solteiros e querer viver a vida dos amigos solteiros, de ir pra baladinha e tal, se o cara já é casado com um filho. Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser um homem de alto valor, um homem que tem amor e respeito próprio, sabe do seu valor como homem, você precisa baixar o meu e-book grátis clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição. Mas voltando aqui pro vídeo. E com certeza, aí também tem influência das influencers aí e tal, do Instagram, porque a vida das influências de Instagram, você tá ligado, né? É jantar no restaurante do Jacã, é férias nas Maldivas, em Cancun, Ibiza, é procedimento estético, é bolsa da Dior, é vestido do não sei o quê, é uma vida de luxo, de ostentação. Então, é óbvio que isso não... Pra muitas pessoas isso vai ser inspirador, mas pra outras pessoas isso vai ser uma coisa que vai acabar pesando, se a pessoa começa a comparar a vida. Então, minha querida, como eu falei, eu ia dar um ótimo conselho pra vocês, pra vocês melhorarem de vida, pra vocês, enfim, terem as coisas que vocês querem. Então, querida, preste muita atenção no que eu vou te falar agora. O que você deve fazer é estudar marketing digital. Eu sei que você tem aí o trabalho com o seu marido, eu sei que você tem a responsabilidade de criar o seu filho com o seu marido, porém, se você tiver um tempo livre, pega meia hora, uma hora por dia que seja, começa a estudar marketing digital, cria um canal no YouTube, cria canal em todas as plataformas, YouTube, TikTok, Instagram, em tudo. Aprende a fazer essas plataformas plataformas te darem grana e melhorem de vida e vão ser felizes, vão curtir aí essas férias nas Maldivas, vai comprar bolsa de 20 mil, procedimento estético, jantar no restaurante do Jacã e, óbvio, poder proporcionar uma vida de melhor qualidade pra você, pro seu marido, pro seu filho, principalmente, e vocês não terem que trabalhar tanto assim, porque ela falou, né, que ela não tem lá das melhores... a família não tem das melhores condições financeiras, então, o meu conselho pra você é começa com marketing digital. Inclusive, eu já te dou uma dica até melhor. Eu vejo muito canal aqui no YouTube de pessoas, assim, que vendem quentinha, que vendem comida, até de pizzaria. Começa a filmar isso que você faz, compra uma câmera baratinha, uma webcam bem baratinha, básica, coloca ali, começa a filmar a rotina de vocês fazendo pizza, trabalhando e tal. Já, se você não tem ideia de começar canal no YouTube, já começa assim, porque vai que você viraliza com vídeos seus aí, relatando o seu dia a dia. Eu canso de ver canal assim no YouTube. E assim já é uma forma de, como eu falei, você ter as suas plataformas, você começar a crescer suas redes sociais, fazer uma grana e você poder viver uma vida mais confortável em família, com seu marido e seu filho, beleza? E se nesse momento você precisa de uma ajuda aí no seu relacionamento ou algum problema que você está tendo com uma mulher, ou se você quer uma ajuda para resolver qualquer questão da sua vida, você pode marcar uma consultoria comigo e a gente vai conversar uma hora para eu te ajudar a resolver os seus problemas. E para você marcar essa consultoria comigo, é só você clicar no link aqui embaixo na descrição. E fica o conselho para vocês, rapaziada, se você está pensando em casar e ter filho, meu irmão, pensa bem, porque não vá pensando você que você vai ter vida de namorado, entendeu? Com a sua mulher, principalmente tendo filho, porque vira de casado é responsa, meu irmão, é boleto, é BO, então abre o olho. Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido, você concorda comigo, discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu ebook grátis, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau,